Uma hora depois Pô, velho Fiz a brincadeirinha aí Ninguém falou nenhuma piadinha Fica decepcionado com vocês, hein, velho Caramba, que foda Cadê ele? Cadê ele? Isso aqui Isso aí Sou gay Eu não sou não, tá Quem comentou foi o cara ali A Dailton, que merda, cortou Aí pronto, agora parece que foi eu que falei Fudeu Lascou, mano Caiu no bente Que merda Que merda, hein, meu querido O cara que falou, mano Não foi, não Também se fosse o problema não é seu, mano Tranquilo Pronto, já era Clipe Vamos zoar agora Ai, caraca Vacilo É por isso que o cara tá comentando ali Mal espertão, mano Descensa Pronto, agora estou revitalizado Igual o monarque, mano Quando tá mal, o monarque faz isso Busca a ervinha dele Aí se cura Isso, qual será essa sessão, meu querido Que isso Meu amigo O que tá acontecendo aqui, velho O que tá acontecendo aqui, velho Velho, 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 velho Vamos continuar aqui Eu perdi a minha voz agora, velho Agora eu só posso falar assim, velho Já preciso só poder falar assim, velho Como seriam as lives Mano Sem demência Meu Deus, o que tá fazendo naquele canto? Sai fora, velho Deixa eu ver Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não consigo controlar o Leon, velho É muito difícil Entendeu, subiram geral Sobe geral, vai Sobe lá, vai Vamos Ah, é só ficar longe Que eles sobem no caminhão É Também não é muita boa ideia Deixar eles subirem, né? Fala, não me diga Hoje a live é ao vivo? Não, mano Hoje a live é ao morto, velho Ao morto Conhece? Suruba de novo estador Meu Deus A noite, tainha, vinho E muito sexy Já pensei fazer live de Redentivo 4? É um jogo muito bom Você poderia Jogar ele algum dia Eu não gosto de Redentivo 4, não, mano Fazer live desse jogo, não Redentivo 4? Não, não gosto Eu vou continuar fazendo live de Redentivo 4 mesmo Entendeu? Porque Redentivo 4 eu não gosto não Espera aí, você só andando? Sim, meu querido Como descobriu? Lendo o título? Muito provavelmente Fiz anal? Sexo Não foda, né? Vocês, hein? Ah, aqui vamos com Rocket, né? O que tem que fazer, galera? O Peter Smith, ele não morre com duas Rocket, ele morre com duas Só temos que usar duas Eu não queria Manda um salve pro grupo 2Pay 2PayPal Aqui de São Paulo Feliz aniversário Salve pro 2PayPal De São Paulo Muito obrigado, mano Mais uma vez Deu o link de 5, cara Valeu Paraguai, meu É Então Usado, você consegue Encontrar Encontrar PC bom O dobro do preço O dobro do preço O dobro do preço Das peças Nossa, que merda Eu me matei Cadê? Ué E a pedra aqui? Nesse lado, não tem? Aí eu entro e tem Tá ligado? Engraçado What? Ué Tá certo, então Oh, uma arena de batalha, hein Tem um Tá uma porra Oh A pílidinha A minha É É É Muito boa essa música Joga agora Eita Espirrei Morreu o ganado Na faca Facete É bem susto Porque eu achei que ele tava aqui atrás, velho Esse cara é muito chato Eu sou chato? Desculpa, mano Desculpa por te decepcionar, cara Por causa que eu tô com a S3 presente no mapa? Tô achando isso, hein E aí, Ryoma Ah, ele não vai jogar pedra, não? Cadê aquele desgraçado? Ah, eu vi alguma coisa Ah, eu vi outra você Ah, peguei ele, peguei ele Que que é isso? Minhas costas Cadê aquele desgraçado? Vem cá, vem cá Cadê você, Leon? Cadê você, Leon? Leon, cadê você? Deixa eu ficar quietinho pra eu falar, Leon Cadê ele? Ah, tu viu alguma coisa? Você tem Ah Ah Pau Peguei você Oi 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 Você é um Master? Isso aí cara Que foi essa, véi? Mano, que isso? Valeu, galera! Imaginando vocês. Vou ficar por aqui e até mais. Se segue aí se nos seguiu. Valeu! Valeu!